Estava vendo aqui algumas postagens e me deparei novamente com posts de mulheres sendo agredidas. E eu sinceramente fico impressionado com essas coisas. Você inspira? Eu fico desacreditado porque eu fico impressionado, sabe o que? Na moral mesmo, como que as pessoas deixam chegar a esse nível. Porque as pessoas vê por aí, a gente vê que há uma evolução até chegar na agressão, né? Elas não agridem, ou pelo menos na maioria dos casos, do nada. Há indícios, há uma evolução dessa agressão até chegar na agressão pelos relatos que a gente vê. O meu impressionamento, acho que nem existe essa palavra, mas eu vou incluir ela aqui. É de como as pessoas deixam chegar ao ponto da agressão. Tanto homens quanto mulheres. Eu tive a oportunidade de participar do BBB esse ano, vocês lembram? E lá dentro da casa, é uma confusão de sentimentos. É uma confusão de... Sabe? É o tempo inteiro a gente vendo pessoas meio que armando situações. O tempo inteiro a gente vê pessoas tentando te tirar do sério, às vezes. E graças a Deus na minha vida, eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo. Isso não foi lá dentro, eu sou assim. Pessoas que convivem comigo podem confirmar isso. Eu não sei se isso vai chegar ao ponto de ajudar alguma pessoa, do que eu vou falar aqui agora. Mas sabe como que eu ajo? Quando eu percebo que há... Eu não vou bater boca. Quando eu vejo que há a possibilidade de virar gritaria, cachorrada e confusão. No entanto, que lá dentro, quando começava a querer ter uma discussãozinha mais forte, alguma coisa de alteração de nervos, eu sempre defendi. Gente, não deixo chegar nesse ponto. Isso é latada. Então, vamos lá.